Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW, seja bem vindo a mais um vídeo, hoje vamos continuar nossa gameplay lá no modo aventura, anteontem eu gravei aí pra vocês um vídeo onde eu fiz 4 fases no Egito Antigo, hoje vamos continuar, na semana que vem finalmente terminaremos o primeiro mundo ok? Se você gostar do vídeo, peço que deixe o like, que se inscreva no canal e que ative o sininho, assim você não vai perder as notificações dos próximos vídeos, além do modo aventura, eu também estou fazendo série do mod Eclipse, vou deixar aqui nos cards caso você não tenha acompanhado, tanto a playlist aqui da aventura se você não viu os primeiros episódios, quanto todos os vídeos que eu já postei do mod Eclipse, beleza? A galera gosta bastante né? Lá a coisa é bem feia. Aqui é tudo suave, pelo menos nesse início. E se você quiser entrar no Discord do canal e saber informações sobre o clube de membros, está tudo aqui na descrição desse vídeo, os membros recebem os vídeos com antecedência. Vamos entrar aqui então na aventura. Tá bom, eu estou de volta depois desse anúncio dançante aí que apareceu, né? Enfim, vamos continuar, no vídeo passado nós desbloqueamos aqui a dupla ervilha, agora está na hora da fase de número 20. Vamos a ela então. Ai, 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 esses anúncios. Mantenha vivas as plantas em perigo, é o objetivo. Muito bem, a musiquinha travou, peraí. Ah, voltou, beleza. Deixa eu pegar aqui então a dupla ervilha mesmo, vou usar ela pela primeira vez. Tá, eu preciso do girassol, né? Vou levar esse daí mesmo. Vamos nessa. Eu falei no vídeo passado, né, a respeito das conquistas lá do Google Play Games, tá? Estão faltando duas relacionadas ao Egito. Eu vou fazer aí uma delas no próximo vídeo, que é quando a gente encerrar. E a outra eu vou deixar para o Mar dos Piratas, que lá é mais fácil de fazer do que aqui. Com essa fase aqui tem que ficar esperto, né, porque os girassóis não podem morrer de jeito nenhum. Vamos acelerar o tempo. Muito bem, muito bom. Bom, já tenho aqui duas fileiras de girassóis, né? Acho que já vai dar para fazer um belo de um estrago. Coloca aí a dupla ervilha. Como eu disse, né, acho que eu falei há uns dois episódios atrás, quando tiver esse tipo de fase aqui, que tem planta em perigo. Você coloque aí nozes, bons atacantes aí na frente das plantas, para não deixar que os zumbis devorem ela, tá? Se tiver a fugaiz, aqui na aventura dá para usar a fugaiz para trocar a planta de lugar, que ajuda bastante também. Põe aqui embaixo. Dupla ervilha aqui. Por enquanto, as minhas plantas estão aí níveis 1 e 2. Como eu disse, eu pretendo evoluir na medida que o jogo me der recursos. E só vou comprar planta gêmeo, se for necessário. Enquanto eu conseguir me virar com as plantas aqui da aventura, eu não vou comprar, tá? Pegou o meu sol ali, safado. Bom, já estou cheio de adubo. Não estou usando, não sei porquê. Usa aqui. Isso. Ai, o dedo que não vai. Usa aqui de novo. Usa aqui de novo. Maravilha, matamos todo mundo ali. Coloca uma dupla ervilha lá em cima. E o campo ficou bonito, o que me deixa imensamente feliz. Antes de continuar, deixa eu mandar mais um salve para vocês. Na verdade, é o primeiro desse vídeo, né? Já estou aqui com o meu papel na mão. E o primeiro salve vai para o Chomper Pizza. Que pediu também salve para o amigo Pichu Xbox. Pichu ou Picho? Salve aí para você, Chomper. E também para o seu amigo do Xbox. Ai, vocês e esses nomes, hein? Pegar a recompensa. Nesse vídeo aqui eu devo fazer três fases só, tá, pessoal? Porque senão o vídeo final vai ficar com só duas. Aí vai ficar pequeno, né? Então eu vou distribuir aqui as seis fases. Três para cada um. Deixa eu ir no anúncio para driblar aqui. Deixa eu ir no anúncio para driblar o jardim. Ah, esse sou eu. Vamos lá, então. Abelha. Eu ia botar abelha para trabalhar ali, não botei, mas tudo bem. Enfim. Ó, se vencermos a fase 21, vamos ganhar mais um troféu, tá? É uma fase aqui diferenciada, deve ter algum objetivo. Sobreviva ao ataque dos zumbis com uma seleção pré-determinada de plantas. Então não podemos escolher o que vamos usar. Não tem o zumbi explorador, pelo menos. Olha só, olha só. Já temos plantas aqui do Mar dos Piratas liberada. Aliás, galera, eu até não comentei isso até agora, né? Vou falar de uma vez. O pessoal comentou, né? Que aqui no Egito Antigo, antigamente, tinha aquele minigame lá com o jogo da memória, né? Onde você fazia combinações com os zumbis camelo. E aí as placas iam quebrando. Você tinha que ser bem esperto pra que eles não avancem, né? E eles retiraram aquele minigame, infelizmente. Eu gostava, tá? Eu gostava bastante de fazer aquilo. Pra dizer a verdade, eu achava até mais legal do que aquele minigame lá do Mar dos Piratas. De ficar matando gaivota com canhão. Mas fazer o que, né? Eles removeram. Lá na versão chinesa parece que ainda tem. Mas aqui, infelizmente, não podemos mais fazer aquele joguinho da memória. Bom, aqui nós vamos ter que matar com os atiradores. Tirando o repolho, né? O resto é lá do Mar dos Piratas. O milho e a melancia. Vamos acelerar o tempo. Espero que o milho consiga dar conta aqui. Porque os girassóis gêmeos são meio lerdos pra produzir. Por enquanto tá de boa. Põe aí a melancia. Aqui embaixo, conseguiu. Deixa eu colocar aqui um adubo. Pra eu colocar logo aí mais melancias. O bom que a melancia tem dano em área, né? Então ela consegue pegar em zumbis que estão nas fileiras adjacentes. Destrói as covas também, que estão numa área 3x3. De onde ela cai. Isso ajuda bastante. Maravilha. Deixa eu colocar uma noz aqui. Tá vendo como que o zumbi levanta covas? É bem chatinho. Ele é fraco. Só que... Fica enchendo o campo aí de covas. E aí você não consegue plantar nada, né? Maravilha. Põe aqui outra melancia. Uma noz aqui. Vamos usar o adubo na melancia. Melancia e fazer um estrago. O adubo na melancia consegue fazer uma limpeza de campo aí. Sensacional. Bom, ganhamos então o troféu. Mas antes de coletar, deixa eu mandar mais um salve aí pra vocês. O escolhido agora é o Mr. Bielzin. Salve aí pra você, Bielzin. Vamos lá então, ó. Esse troféu aqui é alguma coisa relacionada a sóis. Eu não sei se ele vai dar mais sóis no início da partida. Deixa eu ver. Comece com 25 sóis extras no banco. Então, isso daqui ajuda lá na... Aqui na aventura, né? Na arena e na PP não faz diferença. Vamos de novo no... Ah, peraí que eu tenho que pegar aqui alguma coisa, ó. Tem duas gemas pra recolher. Maravilha. Vamos no jardim pra desviar o anúncio. Então, isso daqui ajuda bastante na aventura. Porque ter esses sóis extras implica que você pode colocar aí um produtor de sol mais rápido. Ou então um atirador, né? De repente. Maravilha, então. Vamos agora para a fase número 22. É a última que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Vamos nessa. Já carregou. Dia 22, né? Objetivos. Sobreviva sem plantar nas colônias de fungos do Dave. E nunca tenha mais que 18 plantas. Desculpa aí, galera. Não sei porquê. Eu tive que rir. Vamos pegar aqui, então, ó. Girassol, Flormerangue. Esse daqui. Sim, bora. Depois vai ter um troféu aqui que vai me dar mais um slot, né? Vamos colocar aqui o girassol. Mais um girassol. Nesse início aqui, praticamente, você fica refém do girassol, né? Como produtor de sóis. Aí, conforme você evolui, vão aparecer plantas melhores. Coloca aqui. Vou congelar esse zumbi de novo. Já está vindo um outro zumbi ali embaixo. Matou ali. Muito bem. Coloca aqui meio em cima da hora, mas vai dar conta. Mais girassol. Eu tenho que arrancar essa cova daqui o mais rápido possível. Conseguir pegar antes dele fazer besteira ali. Muito bem. Falta pouco. Posso colocar mais seis plantas. Aqui, não sei se ia matar. Acho que sim, né? O repulho boxeador consegue matar um cabeça de cone. Só posso colocar mais quatro plantas. Três agora. Aquele faraó ali é bom colocar alguma coisa para ajudar a bater nele. Porque ele é bem resistente, né? Falta só mais uma planta. Matou. Põe ali flor merangue. Chegamos na segunda... Quer dizer, na primeira horda. E lá vem tempestade de areia. Não posso colocar mais nada. Deixa eu tirar um girassol. Colocar flor merangue ali em cima. Deixa eu tirar outro girassol. Tirar aqui o que produziu, né? Usa aqui o adubo no repulho boxeador para ajudar a matar aquilo tudo ali. Não coloquei o repulho que eu queria ter posto ali. Poxa vida. Usa um adubo em cima. Usa um adubo embaixo. E chegamos na horda final. A flor merangue ali teve um pouco de dificuldade. Mas conseguiu dar conta. Vou usar aqui embaixo primeiro. Porque tem o adubo. Agora eu uso lá em cima. E termino de matar. Na verdade faltou um zumbi do camelo ali. Correu agora. Não dá para colocar mais nada. E terminamos a fase 22. Deixa eu mandar aqui mais um salve para vocês. E ele vai para uma planta do PVZ2. Salve aí, zumbi soja. Gosto muito de vocês, zumbi soja. Muito bem. Salve. E vamos nessa. Agora é hora da gente dar uma ida lá no almanac. No vídeo passado fiquei devendo as informações do devorador, né? Vamos desviar aqui do anúncio no jardim. Show. Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Maravilha. Agora falta aqui uma pinhata. Depois dos girassóis gêmeos. E por fim a gente enfrenta o zumbão. Bom, galera. Eu vou ver aqui agora as informações do... Aqui do devorador, né? Engraçado que o zumbinho não apareceu, né? O zumbinho... Esse aqui é mumificado, né? Mas enfim, só falta o devorador para a gente ler. Vamos ver ele aqui então. Zumbi devorador mumificado. Resistência ótima. Velocidade apressada. Zumbi enorme de uma linhagem real de múmias. Dano. Esmaga plantas com sarcófago. Especial. Lança múmia zumbinho ao sofrer dano. Então boa parte dos devoradores aí lança um zumbinho lá na terceira fileira, tá? Sempre é na terceira fileira. Se ele já tiver passado dessa terceira fileira, aí ele não lança. Aí ele pode morrer sem mesmo lançar o zumbinho. E lá de trás também, né? Se você congelar ele, por exemplo, ele pode morrer sem lançar esse inimigo. Fato número 1. As pirâmides foram construídas para tentar fazer o zumbi devorador mumificado parecer menor. Não funcionou. Fato número 2. A esfinge não está sem nariz. Mentira! Ah, não. A esfinge não está sem nariz. Mas aquele é o rosto do zumbi devorador. Não. Esse jogo realmente só faz revelações bombásticas. Primeiro o zumbi Ra, que não tem esse nome em homenagem ao deus Ra. E agora descobrimos quem na verdade é a esfinge. E também o real motivo da construção das pirâmides. Meu Deus, esse devorador é importante para a história da humanidade. Ô, louco! Muito bem, galera. Esse jogo realmente é sensacional. Bom, eu vou parar o vídeo por aqui. Como eu disse, na semana que vem, três fases e terminaremos o Egito Antigo. E aí é rumo ao Mar dos Piratas. Beleza? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Peço que se você gostou que deixe o like. E que também se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. E eu fui! Fui! Fui!